A Arbus é a linha de interfonia da Schneider Electric e composta por videoporteiro, porteiro eletrônico, interfone, minicâmera e fechadura elétrica. Desenvolvida para residências e instalações comerciais como consultórios, escritórios e lojas, proporciona mais conforto e segurança para quem exige qualidade e tecnologia. Ferramentas para instalação Descascador de fios Chave de fenda Chave Philips Fita isolante Furadeira e broca de 5mm Cabo manga de 4 vias E fio elétrico de 1mm flexível Remova o parafuso na base da unidade externa Retire a tampa E solte os parafusos da placa Removendo todo o conjunto Faça os 4 furos nos locais indicados para a fixação da unidade externa Posicione a unidade externa e faça a marcação de um furo Fure Coloque a bucha E fixe a peça Alinhando-a com o nível Em seguida, marque e faça os demais furos Passe o cabo manga pelo corte e fixe a peça Desencape o cabo manga e prepare os fios para a conexão Se for instalar a fechadura elétrica, passe também os fios de energia Coloque o conjunto na posição e fixe os parafusos Coloque os fios nos bornes na sequência Vermelho Amarelo Amarelo Preto Juntamente com a blindagem do cabo manga E verde Se for instalar a fechadura elétrica, conecte os fios nos bornes indicados Encaixe a tampa E aperte o parafuso Fixe o suporte na parede Nivele e aperte os parafusos Prepare o cabo manga e conecte na mesma sequência da unidade externa Vermelho Amarelo Preto Juntamente com a blindagem E verde Acomode os fios Encaixe o vídeo porteiro e ligue-o na tomada Se necessário, pressione o terceiro botão por 5 segundos e ajuste a imagem Com a fechadura devidamente fixada, conecte os fios de energia e feche a tampa Para instalação da câmera auxiliar, prepare um novo cabo manga Remova o jumper e conecte os fios na sequência Fio amarelo no bornes 6 e fio preto juntamente com a blindagem no bornes 7 Ligue o fio vermelho da minicâmera com o fio vermelho da fonte O fio amarelo com o fio amarelo do cabo manga Junte os fios pretos da minicâmera e da fonte e ligue-os ao fio preto do cabo manga, juntamente com a blindagem Após finalizar a conexão, ligue a fonte na energia elétrica Visualize a imagem da câmera auxiliar apertando o terceiro botão Para uma correta instalação, leia o manual com atenção e procure um profissional qualificado Linha Arbus Mais conforto e segurança na interfonia residencial Linha Arbus Linha Arbus Linha Arbus Obrigado.